O que a secretária do diretor do conselho fazia aqui? Ele pediu pra deixar a sala de reunião pronta às cinco da tarde. Vai haver uma reunião do conselho. Reunião do conselho? Nesta sexta, cinco e vinte da tarde. Como ousa convocar uma reunião de sócios sem saber se o Alessandro está mal ou não? O Alessandro está mal. De quê? Mal da cabeça. O plano sai do controle. O teu filho me conheceu numa viagem e fingiu... Calma! Calma! Que ridículo! E os ânimos vão pegar fogo em... Sortilégio. E os ânimos.